Carro Mendes, agora aqui no bairro Iriniu, porque eu estou na curva do Nereu, é bem na curva do Nereu, bem na curva do Nereu, estou na loja do Darcy Multimarcas, Darcy Multimarcas que está chegando agora ao programa Carro Mendes e está chegando com tudo, com ofertas incríveis, bom dia Darcy, seja bem vindo ao programa e vamos vender carro hoje. Vamos vender Fábio, bom dia, hoje preparei três ofertas para você, venha, me mande um WhatsApp que estarei atendendo você hoje com satisfação. Muito bem, quer trocar de carro então? Vem para a loja do Darcy Multimarcas, olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui no Darcy Multimarcas, este Citroën C4 Lounge, ele é completão, motor 2.0, o N é 2015, olha só que oferta, tabela FIP 51 mil, aqui na loja do Darcy Multimarcas, apenas R$ 45,9 mil. R$ 45,9 mil é mais, mais de R$ 5 mil de desconto, mais de R$ 5 mil de desconto, agora olha só este Peugeot, Peugeot 208, este é um Alure, ele é câmbio automático, é completão, o ano dele é 2016, está maravilhoso, é uma nave para você. A tabela FIP é R$ 50 mil, aqui na loja do Darcy Multimarcas, apenas R$ 45,9 mil, eu disse, R$ 45,9 mil, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Darcy Multimarcas, a loja que fica bem na curva do Nereu, aqui no bairro de Rio. Agora para fechar as ofertas da loja do Darcy Multimarcas, nós preparamos para você este Toyota Etios XLS, este é um sedã, é o carro para a família, bancos em couro, o motor é 1.5, a economia no seu bolso, o N é 2016, de R$ 45 mil, por R$ 41,900 é mais, mais de R$ 3 mil de desconto, Darcy. E além destas ofertas, tem muitas, mas muitas outras aqui no pátio. Tem sim, Fábio, tem muitas outras, venha, venha para a loja, que você vai fazer um bom negócio. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá, vem para o Darcy Multimarcas, que tem as melhores ofertas, esperando por você!